Com a permissão do rei, redigimos um novo decreto que permitia que os judeus se defendessem e lutassem contra seus inimigos. O dia marcado chegou, e os judeus se uniram para se defender contra aqueles que buscavam sua destruição. Deus estava conosco, e a vitória foi alcançada. Foi um tempo de alegria e celebração, conhecido como o Festival de Purim, que é celebrado até hoje. Essa é a história de como uma jovem judia se tornou rainha da Pérsia. Com a ajuda de Deus, desempenhou um papel vital na salvação do meu povo. Aprendi que, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente impossíveis, Deus está ao nosso lado, nos capacitando e guiando. Que a minha história te incentive a ser corajosos, a agir com justiça e a confiar em Deus em todos os momentos. E que possamos, assim encontrar o propósito e a força para fazer a diferença em nosso mundo, sempre confiando na providência divina. Que Deus os abençoe abundantemente e lhes conceda a coragem e a sabedoria para enfrentar os desafios que surgirem em seus caminhos.